Galera, olha só, hoje eu estou aqui no Adopt Me e pessoal, hoje eu vim fazer uma coisa que muitos de vocês estavam pedindo pra mim trazer aqui no canal, né? Que é um esconde-esconde no Adopt Me, é isso aí gente! E eu tô aqui, né, com os amigos meus que eu convidei aqui pra gente tá fazendo esse vídeo super incrível de esconde-esconde aqui no Adopt Me, pessoal! É isso aí gente, sério, eu tô muito ansioso pra fazer isso, né, porque eu acho que eu sou o primeiro canal, né gente, aqui do Brasil a trazer um esconde-esconde no Adopt Me, né, aqui com bastante gente, que eu acho que vai ser uma coisa muito legal e, sério, gente, eu tô muito empolgado pra fazer isso hoje, pessoal! E olha só gente, né, deixa eu já tá falando pra vocês aqui como que vai tá funcionando esse esconde-esconde, mas antes de eu tá explicando pra vocês também, eu queria tá pedindo pra vocês estarem deixando o dedo no like aí, beleza? Deixa o dedo no like, tá bom? Pra tá me incentivando a trazer mais vídeos assim, e também se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, porque todos os dias tem vídeos novos aqui no canal, iguaizinhos desse daqui! E eu garanto pra vocês que se vocês se inscreverem e ativarem o sininho, vocês vão gostar bastante, tá bom gente? Então se inscreva aí e ativa o sininho das notificações, porque, sério, gente, vai tá muito incrível, beleza? Beleza? Então gente, olha só, já selecionamos aqui quem vai ser o primeiro pegador, né? E eu queria tá falando pra vocês que eu tô aqui hoje com o Zapinha, né, que tá aqui do meu lado, eu tô aqui também com o Crazy, com o Sr. Luke, com a Sunshine e também com a Uni Kawaii, é isso aí, né, a Lara? Mas gente, é sério, eu tô muito empolgado pra isso, então já vou falar aqui pra eles aqui, ó, que vai começar com o Luke, né, ele vai ser o primeiro pegador que a gente fez o sorteio, então eu vou tá falando assim, é, Luke, é, vamos lá! Beleza, então gente, agora vai tá começando a primeira partida, né, assim que o Luke sair de lá da porta, né, que ele vai entrar naquela porta ali, essa portinha aqui, que vai ser pra ele poder contar, porque o lugar que a gente vai se esconder vai ser aqui dentro do castelo, ou seja, gente, aqui dentro do castelo todinho a gente vai tá livre pra tá podendo estar se escondendo. É isso aí, pessoal, a gente vai tá livre pra gente tá podendo se esconder na onde a gente quiser aqui do castelo, pessoal, e sério, eu acho que vai ser muito legal mesmo, então, eu já vou falar assim, é, Luke, pode ir contar, e é isso aí, pessoal, e lembrando, né, quem o Luke mandar comércio é porque ele encontrou a pessoa, é isso aí, pessoal, quem o Luke mandar comércio é porque é aqui, ó, fala assim, ó, me segue, Luke, é, conta aqui atrás da porta. É isso aí, pessoal, ele vai entrar aqui, né, dentro da porta pra tá podendo começar a contagem, então vai lá, Luke, deixa ele entrar lá, pode entrar, aí, beleza, eu faço assim, beleza, eu faço assim, ó, só quando todo mundo tiver escondido, você poderá sair. Então, pessoal, já vamos lá, né, pessoal, você poderá sair daí, é isso aí, pessoal, olha só, vamos tá começando aqui, então, né, eu já vou tá me escondendo, todo mundo já foi se esconder, e lembrando, né, a gente tá livre pra poder se esconder em qualquer lugar, sendo dentro do castelo, então eu vou correr já pra cá. E lembrando, né, o pegador, ele vai ter um item que ele pode sair voando, e a gente tem que correr, é, a gente tem que correr de a pé mesmo, pessoal, deixa eu ver um lugar que eu acho que vai ser bom, pra mim não ser pego, né, e quem ele mandar comércio significa que a pessoa foi pega, né, que ele encontrou a pessoa. E deixa eu ver um lugar aqui pra poder me esconder, olha só, o Crazy já tá aqui, deixa eu correr, deixa eu correr, deixa eu correr, gente, eu não sei se eu vou ficar, eu não quero ficar perto de ninguém. Ah, eu vou falar assim, ah, eu vou falar assim, ah, lembrando, é, quem o Luke pegar, aqui, ó, quem, ó, quem o Luke, aqui, ó, o Luke pegar, vai ter que ajudar ele. E o, e o último a não ser pego, vai estar livre e ter vencido, é isso aí, gente, uma coisa que eu não avisei pra eles, pessoal, é que no final de tudo, o vencedor, né, o que menos for pego, pessoal, vai estar ganhando mil Robux, é, é isso aí, a gente vai tá ganhando mil Robux, pessoal, mil Robux, né, e se eu ganhar, é claro que, deixa eu ver aqui o lugar pra me esconder, pessoal, eu preciso de um lugar pra me esconder, Deixa eu ver, ok, ah, deixa eu ver, lembrando, a gente vai ter várias partidas também, né, eu tenho que achar o lugar, pessoal, que seja bom pra mim, acho que pra lá vai ser bom, ó, é, pra lá, acho que ele não vai conseguir me encontrar, e pra cá já não tem ninguém, né, então, beleza, deixa eu correr pra cá, ó, peraí, ah, não, eu caí, tá, é, pera, pera, sobe, 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 mede, sobe, mede, antes que o Luke saia, é, na verdade, ele só vai sair quando todo mundo estiver escondido, deixa eu vir pra cá, ah, esse lugar aqui vai ser bom pra mim poder me esconder e pensar nesse esconde-esconde, eu preciso de ver eles lá de baixo, então, eu, eu, eu acho que esse, Em cima desses arcos aqui vai ser, eu acho que o melhor lugar, né, acho que em cima desses arcos aqui, não, não, caiu no chão, oh, sobe, mede, eu caí no chão, pessoal, não, é, ok, tá, eu acho que o Luke, eu acho que já pode falar pro Luke sair, né, vou falar pro Luke sair, é só pra quem ele mandar comércio, fala assim, é, pode sair, pode vir, Salve-se quem puder, salve-se quem puder, é isso aí, pessoal, agora é a hora da gente correr aqui e ficar esperto porque ele pode voar, então eu tenho que ficar escondido em um lugar muito bom, eu já sei o lugar que eu posso fazer pra ele não me pegar de nenhum jeito, eu vou fazer um bug, eu vou fazer um bug, eu acho que vai ser a melhor coisa pra poder, é, conseguir fugir dele, gente, deixa eu vir pra cá, assim, ó, pera, assim, boa, ok, montar, não, montar não, gente, vai acabar me encontrando aqui, se ele mandar comércio pra mim, significa que eu tô pego, deixa eu tentar me esconder aqui atrás, gente, eu tô tentando entrar dentro da montanha, pra eu poder ficar vendo tudo lá de fora, ai, pessoal, tá difícil, ai, gente, eu preciso dar um jeito, que ele pode sair voando, gente, ele pode sair voando e vai ser mais fácil dele conseguir encontrar a gente voando por aí, né, deixa eu ver se eu consigo subir pelo menos no topo da última montanha daqui, é, não dá não, não dá não, beleza, eu vou, aqui, ó, opa, opa, um lugar bom, só que eu preciso de ver, não, onde que ele está, né, deixa eu ver onde que ele está, Ah, porque a partida já está valendo, né, pessoal, deixa eu vir aqui, ó, peraí, 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 lembrando, é só em quem ele, é, mandar o comércio, significa que a pessoa foi pega, entendeu, pessoal, quem ele mandar o comércio significa que a pessoa foi pega, é, é isso aí, pessoal, é isso aí, gente, então vamos que vamos aqui pra ver como é que vai ser isso, pessoal, ok, deixa eu correr pra cá, deixa eu correr, que falta já, na verdade, não falta tanto tempo assim, gente, eu acho que a gente vai, ó, ele tá lá embaixo, ele tá lá embaixo procurando, hei, hei, eu não, posso ter uma cuidado, Dá pra não cair aqui, ó, ele tá lá embaixo, ele tá lá embaixo, gente, deixa eu ver se eu consigo ver ele daqui, ah, e olha só, pessoal, se, oh, ele tá lá embaixo, ó, ele tá lá, ele vai sair voando, eu acho que ele vai sair voando, eu acho que ele vai sair voando, eu acho que ele vai sair voando, deixa eu sentar aqui no chão, ó, peraí, sentar aqui no chão, cadê ele, cadê ele, ele sumiu, será que ele tá voando por aí? É, é, com certeza, acho que ele tá ali, ó, tá lá no chão, eu vou falar assim, é, tô vendo daqui, hein, tô vendo daqui, hein, ah, eu vou falar assim, esse passarinho voa, eu vou falar assim, esse passarinho voa, ah, gente, ele tá lá embaixo, eita, eu acho que ele vai sair voando, eu tô com medo, eu tô com medo, gente, tô com medo dele sair voando, ah, será que ele vai sair voando, pessoal? Deixa eu ver, deixa eu ver, ah, ele tá lá embaixo ainda, ele tá lá embaixo ainda, peraí, 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 vou tentar ir pra trás, não, mas acho que aqui eu posso acabar caindo, né, que vai ser muito perigo, ele tá lá embaixo, gente, eu acho que vai dar o tempo e ele não vai conseguir me encontrar, nunca me acharão também, eu vou falar assim, é, é, só avisando, faltam menos de 4 minutos, Eu quero ver ele me encontrar, pessoal, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, ah, beleza, corre pra cá, tá, agora ele vai, acho que ele vai sair voando aqui, ó, vou fazer só, ó, lembrando, pra você sair voando, é só clicar, é só, é, dar um pulinho, é só dar um pulinho, acho que é isso, pessoal, é só isso, pessoal, pra ele sair voando, né, deixa eu confirmar aqui pra ver se é isso mesmo, pessoal, aqui, ó, não, opa, opa, ops, ops, é só, aqui, Aqui, ó, é só clicar, é só clicar em qualquer lugar, beleza, gente, beleza, pessoal, ok, eu acho que ele tá voando, deixa eu ver, eu não posso ficar falando muito no chat, acho que ele pode acabar me encontrando aqui, e eu não quero ser o primeiro a ser encontrado não, pessoal, tá, e lembrando, né, se ele não pegar ninguém, significa que ninguém ganhou, no caso, todo mundo ganhou, né, então não tem como dar os robux, é só se sobrar um único vencedor que vai ganhar mil robux, deixa eu ver, Ai, pessoal, falta pouco tempo pra partida acabar, hein, e ele nem saiu do chão, acho que eu vou descer, vamos assim, vamos descer geral, vamos ver se ele consegue enviar comércio pra alguém, não, eu vou assim, deixa eu falar assim, ó, não acabou, Aí, geral pulando, eu vou assim, ó, tô no chão, 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 ah, tô no chão, ele tá lá na frente, gente, eu acho que eu não devia estar fazendo isso, pessoal, eu não devia estar fazendo isso aqui, mas, ai, galera, tô daqui, ó, a galera tô daqui, ó, e eu acho que deu o tempo, Deu o tempo, pessoal, deu o tempo, e ele não, ele não, deixa eu desligar aqui, ó, pronto, e ele não encontrou ninguém, pessoal, então agora vamos para a nossa, a nossa, né, acho que é penúltima partida, vamos lá, vamos lá pra mais a próxima partida, né, Gente, agora a gente vai pra próxima partida, e tá com o Zapinha, então, Zapinha, meu amigo, já pode ir lá contar, ele já tá indo lá contar, né, eita, ele já tá indo lá contar, e ele vai contar somente até 30 dessa vez, pessoal, ele vai contar até 30, não, pode sair do castelo, Zapinha, pode sair do castelo, aí, contar do lado de fora, beleza, agora, gente, agora o negócio ficou doido, agora todo mundo correndo pra se esconder, beleza, 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 pessoal, tá, já sei, vou ficar aqui, ó, vou ficar aqui, boa, perfeito, Ah, não, se ele me pegar aqui, é porque, gente, o Zapinha, ele é bom, ele sabe dessas coisas de atravessar a parede e tudo mais, né, então, ele entende, ele entende, e assim que ele contar até 30, ele já vai sair pra poder pegar a galera, e espero que ele não consiga me encontrar, já sei, vou tentar fazer um bug aqui, peraí, vai, será que dá certo? Fala que dá certo, fala que dá certo fazer um bug aqui no esconde, fala que dá certo, não, vai, não, vai, que dragãozinho, já sei, vou tirar meu nick, vou tirar meu nick, verdade, pessoal, vou tirar meu nick, aqui, ó, eu tenho que ser, esperto, eu tenho que ser esperto aqui, ó, peraí, aqui, ó, A e CTRL J e A, fazer os bugs aqui dos TikToks, beleza, já tô sem nick, perfeito, agora eu tiro isso aqui, ó, e boa, agora é só aguardar o Zapinha sair dali, pessoal, deixa eu ver se ele já vai sair, pra onde que ele já vai sair, Deixa eu ver, que ele só vai contar só até 30 e já vai sair pra poder pegar a galera, eu acho que eu tô muito na cara aqui, pessoal, eu acho que ele devia ter ficado aqui, não, peraí, vou tentar subir, que ele sabe voar, ele, não, ele, ele vai ser esperto, gente, ele vai, acho que ele vai encontrar rápido, falando a verdade, acho que ele vai conseguir encontrar a primeira pessoa bem rápido, é que eu não tô conseguindo ver direito daqui onde eu tô, deixa eu ver, ai, eu precisava de subir ali, pessoal, mas tá complicado, ai, peraí, deixa eu virar pra cá, deixa eu virar pra cá, ok, deixa eu ver, será que ele já saiu? Acho que ele tá esperando a gente falar que pode vir, pode vir, doido, pode vir, doido, ai, ele fez isso aí, eu não devia ter escrevido, não, eu não devia ter escrevido, não, pessoal, ah, não, ele vai vir, ele vai vir, corre, 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 fica quietinho aqui, vai, fica quietinho aqui, boa, ai, gente, agora eu assustei, viu, porque aqui seria fácil, ah, ele já tá vindo, gente, ele já tá vindo, ainda ficou de dia pra piorar, ai, gente, deixa eu ver, ele consegue, é, vai ser difícil, eu não devia ter vindo, ai, ele tá ali, ó, Tá ali, ó, tá ali, tá ali, tá ali, ó, consegui ver ele, pessoal, vocês viram também? Vocês viram também? Deixa eu ver, ai, 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 pessoal, ai, ai, pessoal, é sério, vai ser complicado, vai ser complicado a gente fugir do Zapinha, tá certo, já, já iniciou o cronômetro aqui, e tá contando a vez dele, eu vou tentar subir, que ele tem que virar comércio pra pessoa, né, então, se mesmo que ele me achar, não tem problema, deixa eu ver pra onde que ele foi, deixa eu ver pra onde que ele foi, Zapinha, meu amigo, Que você não me encontre, que você não me encontre, ai, vou correr, vou correr, eu não tô nem aí, gente, fica parado também, fica parado também, é ruim, então eu vou sair correndo por aí, eu não tô nem aí, eu corro mesmo, ai, sobe na árvore, sobe na árvore, ai, corre, 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 gente, ai, ele tá ali, ó, ele tá ali, Ajuda ele Agora, agora tem que ajudar ele Ele pegou uma pessoa Ai, porque ela não me encontra, gente Se ela mandar comércio pra mim, significa que eu tô pego Ok, eu vou falar assim, é... Dica Não, porque eu não posso escrever Eu esqueci que eu não posso escrever, que aparece no chat Ok, tá certo Vou tentar entrar aqui, ó Entra aqui, entra aqui, entra aqui, entra aqui Tomara que não tenha ninguém me vendo Vai, médio, vai, médio, vai, médio Não, abaixa, abaixa aqui, ó Pronto, pronto, senta aqui no chão Boa, boa, tá certo Deixa eu ver se alguém me vendo agora Daqui dá pra ver o jogo melhor Deixa eu ver Passa aqui no meio Passa aqui no meio Não, peraí, pessoal É, eu não tô vendo ninguém ainda nesse esconde-esconde Ok Ai Tá, a gente, são dois pegadores agora É a Uni e também o Zapinha Deixa eu correr, deixa eu correr, deixa eu correr um pouquinho Que eu não gosto de ficar parado, pessoal Eu não gosto de ficar parado Eu vou falar assim Agora eu vou brincar, agora eu vou brincar com ele Só pra falar assim É, eu vou avisar assim, ó É, só pra avisar Eu vou falar assim Tô correndo pelo mapa Tô correndo pelo mapa É isso aí Eu quero ver quem vai conseguir me achar É, eu não acho que seja difícil não Mas eu vou conseguir fugir Eu acho que eu consigo fugir Peraí Ai, pessoal Ai, gente Ih Eu tô com medo Eu tô com medo Peraí Ai, ela tá ali, ó Ela tá ali com o propulsor dela Cadê o Zapinha, gente? Agora eu tô com medo Ai, cadê aqui? Ih Ai Que susto Que susto Que susto Que susto Ai, sai daqui Será que ele tá pego? Será que ele tá pego? Quem tá ajudando? Ai, achei que ele tava pego Ninguém pegou ele, não Tá bom Peraí Só pula pra cá Pula pra cá Pula pra cá Eu vou falar assim É Quem tá pego aí? Quem tá pego aí? Essa eu quero ver, pessoal Essa eu quero ver Tá certo Ah, deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver É, não tem ninguém Peraí O Zapinha, ele pode tá aqui Em qualquer lugar Toma cuidado, Mad Esse esconde-esconde No Adopt-me Vai ser Acho que Vai ser difícil Tá difícil Na verdade, não Na verdade, tá até que bem fácil É isso mesmo Ok, agora eu vou sair correndo Eu vou sair correndo E não tô nem aí Ela vai pegar ele Ela vai pegar ele O Zapinha correndo ali Não Não, ele vem até mim Corre Ai, corre Corre, pessoal Corre, pessoal Ai, ele me pegou Me pegou Me pegou Agora eu posso usar meu propulsor também Agora eu posso usar meu propulsor também Já vou pegar aquele ali já, ó Já vou pegar aquele ali já Peraí, peraí, peraí Aqui, ó Tira, tira, tira e pega Tira e pega E vem o comércio Comércio Um Mandei Pego Pego Só falta um Agora só falta Fala assim É, só falta um, né Ou foi pego Fala assim, é Ou foi pego também Deixa eu ver, gente Deixa eu ver, gente Deixa eu ver Deixa eu ver Se ele já foi pego Acho que ele já foi pego também Ele já foi pego também Então Peraí Então quer dizer que o último foi eu? Ah O último foi eu Ah Tá certo então Este último foi eu Então eu vou ter que me dar os presentes dos Mil Robux É isso aí, pessoal O último O último pego Foi eu E, gente Esse vídeo vai ficando por aqui Obrigado a todos que assistiram até esse momento, né Pessoal Caso vocês queiram mais vídeos de esconde-esconde aqui no canal Vocês gostaram, né Deixem muito like aí Se inscrevam no canal E ativem o sininho Que o próximo eu posso trazer com todo mundo Com a voz aqui, né Pessoal Todo mundo aqui em ligação comigo Com a voz aqui E tudo mais Eu acho que vai ser muito divertido, né Pessoal Então se inscrevam no canal E ativem o sininho Caso vocês queiram mais Eu vou ficando por aqui Valeu, falou E tchau